Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Bucha de redução 3 quartos para meia com rosca em metal, torneira em metal com rosca de meia. Fizemos um furo atravessando para o outro lado, onde vamos introduzir a broca e acompanhar o ângulo de 60 graus da porca. Para fixar a broca, vamos usar a torneira rosqueando para dar o aperto necessário na broca. E aí E aí E aí E aí Tchau. Aplausos